Eu fico pensando em todas as coisas que eu aprendi só porque eu gosto de ler, sabe? Ou como eu comecei a entender o mundo, a pensar o quanto eu preciso ser mais tolerante ou entender os meus privilégios. Porque, assim, eu sou uma mulher de classe média, eu estudei numa universidade pública, eu fiz uma pós-graduação, sabe? Eu tive grana para pagar uma oficina de poesia. Então, assim, eu tenho privilégios. Assim, eu acho que o próprio fato de eu ter terminado um livro e falado assim vou botar esse livro num concurso e ver o que acontece. Mas eu também sei que existem pessoas que não têm os mesmos privilégios que eu, mas que estão produzindo coisas incríveis e maravilhosas. Acabei de lembrar uma outra coisa que eu quero muito ver na Flip e é o slum que vai ter hoje à noite na praça. E aí E aí E aí